E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, piratas seremos uma plástica. Piratas! Pega a roupa de pirata aqui no baú, se transforma em pirata. Mas eu já sou um pirata, meu amor. Vamos lá, vamos lá. Sou um pirata completo agora, só falta o tapa-olho. Tô olhando pra você. E o que você vê em mim? Uma menina muito linda, cheirosa. Que é muito pescadora, sabe? Muito... Peraí, peraí, deixa eu ver o que eu vejo aqui em você, peraí. Tá com o cravo bem no nariz. É minha boca! Tá com o cravo bem no nariz. Boa place! Nós estamos nessa ilha, e aquele é o nosso berco. Nós vamos sair dessa ilha e tentar explorar várias outras ilhas, porque somos piratas, ok? Dos sete mares. Os sete mares não, porque eu acho que aqui deve ter um só. No Minecraft tem só. É verdade. Porque esse é o único mar que conhecemos. E se você me estressar muito, você vai caminhar na prancha. Tchau, tchau, tchau. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu sou muito bom na prancha. Ai, demônio! Bom, este é o lugar secreto para irmos para a próxima ilha. Vamos nessa. Chegamos na próxima ilha. Esta ilha que devemos entrar com cuidado, mas tem muitos bichos perigosos, mas tem essa ilha. Eu vejo terra vista, eu vejo. Precisamos encontrar... Você consegue ver a terra vista? Consigo. Você está vendo a terra vista ali? Eu acho que estou vendo. Precisamos encontrar o botão secreto para podermos ir para a próxima ilha. O tesouro, né? O famoso tesouro que tem nessa ilha aqui. O tesouro! Cuidado com os inimigos, que eles são perigosíssimos, ok? Um pirata nunca tem medo, meu amor. Por favor, né? Um pirata nunca tem medo mesmo. Mas tem uma escada aqui. Ai, meu Deus, Mara. Esses bichos, esses inimigos. Estou comendo uma moeda de ouro, porque eu sou muito pirata. Meu Deus, tem uns 10, melhor nem tu. Glória a Deus. Ai, eu vou tomar uma. Ai, pera, dá para subir mais aqui. Estou conseguindo subir, maplesse. Muito bem, suba. Suba para seus rumos de tesouro. Essa aí. Tome, pesca a tapa. Ai, ele me deu também. Tome, anda na praxa. Eu vou morrer, pirata em perigo. Ixi, cada um com seus problemas. Uma calça. Ganhei uma calça melhor, achei um tesouro. Eu não ganhei nada. Um grande tesouro foi encontrado aqui, maplesse. Jura. Jura. Não dá não para matar esses inimigos. Caminhando mais adentro da caverna. Meu Deus, um outro tesouro. Mas tem muito pirata aqui. Mete o pé. Peguei o tesouro e saí correndo igual uma maluca. Cuidado, viu? Cuidado. Vazou, roubou, roubou eles. Roubei, roubei o peitoralzinho. Oi, cheguei. Me ajuda. Ei, meu querido. Ixi, Maria, vou lhe ajudar. Cachorra. Ai, ai, ai. Vamos subir mais na casa. Será que tem... A gente tem que achar o baú secreto, né? Mas cadê o mapa do tesouro, hein? Uh, achei mais armadura secreta. E nada para mim. Vou procurar um para mim. Nunca tem nada para você. Precisamos achar o botão para ir para a próxima ilha, maplesse. Pois é, essa missão é minha. Encontre o botãozinho. Ele está bem aqui. Ele está bem aqui no topo. No topo da ilha. Ai, tem um ali, ó. Não, é uma botita. Ok, troquei completamente minha armadura agora. Sou um pirata diferente agora. Agora temos que achar o botão para ir para a próxima ilha. Está difícil achar ele, minha filha. Minha filha está demais, viu? Cuidado com os piratas que eles são perigosos. Ó, tem mais uma caverna aqui. Talvez aqui. Achei! Vamos embora. Encontrei! Vamos para a próxima ilha. Cuidado para eles não morreram. Ai! Na mesma hora eu morro. Pelo menos estou de volta para o barco. Vamos, zarpão! Zarpão, sem mim, velho. Zarpão mesmo, olha. Meu Deus, essa ilha é do... A ilha do Jack Spirol! É o da caveira. A ilha do caveira. Vamos embora! Vamos, vamos. Quais tesouros vamos encontrar nessa ilha do caveira. Muitos esqueletos. Não fui eu que te matei, não. Demônio! Eu jamais bateria em minha companheira pirata. Não bateria em... Ô, Manbless! De novo, cara! Ai, meu Deus, não renasça. Demônio! Isso aqui é um parkour um tanto quanto perigoso que deve ser feito pensando. Verdade. Que isso? Esses esqueletos? O quê? Esses esqueletos aqui. Eles são chiques. Eu sei que isso, mas... Meu Deus! Meu Deus! Mata ele! Ele roubou o tesouro secreto dessa ilha. Ai! O que tem nesse tesouro aí? Pera aí, eu quero daquele... O botão no botão para a próxima ilha. Mas eu queria a armadura daquele esqueleto ali. A gente consegue, ó. Matei. Ih, não consegue não, hein? Ai, desisto. Vou me jogar nessa lava. Tô mó triste, mas eu tenho um botão para a próxima ilha. Podemos sair daqui. Achei uma espada! Tira! Achei uma espada diferente! Essa é boa, hein? Agora de volta ao barco. Devo te dar a sua espada. Ai, muito obrigado. Não precisamos dessa outra. Ande na prancha. Oxi, pera aí que eu não consigo jogar. Ande na prancha! Pronto. Vamos para a próxima ilha, como grandes piratas que somos! Meu Deus. Tá de noite. Tá de noite? É outro navio. É um navio inimigo. Ok, paramos no navio inimigo. Como que a gente vai fazer isso aqui? Como é que a gente faz isso aqui? Nosso barco é frouxo. Não tem nada. Mara, temos botes de ataque. Ah, mentira, peraí. Tô voltando. Pelo amor de Deus! Vamos. Ai, meu Deus, ele quebra. Eu tô indo, eu vou desviando. Zuuuuum. Vamos roubar, vamos saquear o navio deles. Ai! Vamos dar o navio desses... Tchonyonyoi! Esses velhos estafados. Sai! Ok. Achei uma bota poderosa. Um peitoral poderoso. Uma calça poderosa. Meu Deus, eles tem que ir bom, viu? Estão saqueando todos eles. Ai, meu Deus, Mara. Dei de cara com muito. O botão! Eu peguei, vamos voltar! Já voltei. Pode voltar. Zarpar o barco. Vamos embora daqui que aqui é perigoso. Coloque. Let's go! Onde está? Tá chovendo. O Kraken! Ih, caraca, é um Kraken mesmo. Temos que acertar os alvos dele. Ok, a gente pega a nossa pistola. A gente tem que acertar. Pirata de verdade, tem que estar preparado para coisas como essa. Errei tudo. Eu errei também. Ai, meu Deus, tu viu o som? Quando ele fez? Eu acertando a cauda dele. Nossa, mas é um som ruim de mina, hein? Você acertou outro? Acertei outro. Você está escutando isso? É meu arroz. Mara! Invasão! Nossa, o boto! Ok, você atira e eu mato eles. O boto! Meu Deus! Gente, o Kraken tinha uns que botinhados. Morra! Acaba! Acaba com eles. Velho safado! Atira, atira. Vai que eu estou bizoiando. Vamos, vamos. Falta qual acertar? Falta aquele ali. Como é que eu vou saber? Eu vou acertar no último. É o último tentáculo. Porque é o único que não tinha feito barulho. Porra! Morre. Morre, dropa armadura. Ai, me deu na mesma cara. Ele dropou mesmo armadura. Mas tu está com ferro. Tu está bem melhor. É verdade. Estou bem melhor mesmo. Bom, qual o tentáculo que falta? É aquele. O menorzinho. Acertei. Agora acabou. Ai, não. Eu tenho que ficar. Ai, eu morri. Espera aí. A gente tem que achar o botão, na verdade, né? A gente não tem que ficar atirando até o Kraken ter eliminado? Eu não sei. Tem muito bicho no nosso navio. Meu Deus, quantos tridentes estão aqui. Meu Deus, tem muito bicho no nosso navio, Maplese. Ai, eu vou morrer. Dropa em minha espada. Olha quantos tridentes. Dá. A gente tem que... Ai, peraí. Ai. Eu fui virando tentar. Esse é o tentar subir aqui. Precisamos do botão aqui para a gente passar de fase. Eu estou atirando em todos os alvos do Kraken. Eu também estou. Eu e Maplese decidimos nadar agora nos mesmos lugares que esse monstro terrível nada. Esses terríveis mares que esse monstro rege. Vamos ver se encontramos a verdadeira ponte do seu poder para podermos ir embora com o navio. E não encontramos. Eu acho que ele ganhou da gente, né? Prendeu a gente aqui numa prática. E está escrito aqui, mate o monstro. Matamos. Não sei se a gente matou, não. Até porque ele é feito de blocos, né? É, ele é um pouco difícil de matar, sabe? Estou vendo um bicho. Eu vou matar essa marinha da safada. Devemos ter cuidado com o bicho. Às vezes ele pode achar que ele é poderoso, quando na verdade ele não é. Cadê? Ele nem me viu. É porque eu sou a grande pirata. E o bicho ataca na surdina. Demônio, sai! O bicho vai cair? Não! O bicho vai cair. Esse poço é mesmo! Ah, ela fez MLG bloco na escada. Eu sou boa. Não se mete comigo não, mas eu sou pirata. Pirata velho mortal. Se mete não, que pirata velho é pirata bom! Sai! Se mete não. Não, eu desisto, eu vou embora dessa tripulação, eu não quero mais viver parte. Eu vou embora. Você acha que você pode ir embora? Eu posso. Tchau! Fando que hoje! Foi embora. Peraí, será que a pressão do barco desse vai embora também? Será que era isso? Eu acho que era. O barco afundou. Bum! Peraí, vamos afundar esse barco. Vem cá, meu pleno. E assim, iremos derrotar o Kraten. Encher de TNT como se não houvesse amanhã. Teremos que sacrificar o nosso navio para nunca mais andarmos uma jornada pirata. Infelizmente. Mas derrotamos o Kraten. O capitão sempre afunda com o seu barco, né? Por que tu tá preparado aí pra fugir? Eu já tô prontinho pra ir embora. Você vai ficar aí no seu navio? Não, eu vou embora também. Bom, vamos lá. Quando eu falar já, você vai acelerar igual o Malu. Já! Não, entrei! Vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Ufa, matamos o monstro. Ai, matamos o Kraten. Ficou tudo bem no final, gente. Eu não sei se ficou tudo bem não, né? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiveram gostado, seu like pode ser dado aqui embaixo. Em seguida, eu e o Mapless vamos procurar novos horizontes para irmos de piratas. Nosso botzinho agora. Nosso botzinho. Um beijo a todos vocês. Dê seu like se você não deixou. Se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Tchau, birabrel. Beijo, beijo. E tchau, tchau.